Eu tô cercando um cavalo pra pegar. Eu vou cercar, não. Eu vou tocar e vou dar a opção de olhar de frente. Então, qual que é um dos erros que a gente faz? Achar que tem que pegar e que tem que pegar de qualquer jeito, as primeiras vezes. Não! Se eu não conheço animal, pior ainda, eu quero que o animal olha de frente pra mim. O animal olhou de frente, eu vou lá e tento pegar. Virou de costa, eu ponho pressão, olho de frente, eu pego. Por quê? Porque senão eu vou receber um coice. Eu tô já estimulando pressão atrás, esse animal vai correr de mim. Então, não tem sentido nenhum de eu ir nas costas de um cavalo na garu. Por quê? Área vulnerável, ponto cego, gerando pressão em local que é errado. E o que eu queria? Eu queria simplesmente abrir o cabreço e esse animal colocar. Pra quê? Se eu abrir o cabreço e o animal fizer como ela fez, vir e vestir, o que acontece? Eu tenho um animal manso, porque ele aceita vestir o cabreço um animal bom pra passeio. Um animal que vai ser um animal obediente. E se eu vou atrás, o que eu tô fazendo? Eu tô gerando pressão em local errado. E eu tô fazendo esse cavalo a querer fugir de mim. Se o cavalo foge de mim, é um cavalo que não é bom pra passeio. Um cavalo que é ruim, que não é obediente. Então, a posição que a gente vai no cavalo ajuda muito. Porque interfere o quê? Interfere que ele não tá me vendo. E isso complica muito a vida do meu cavalo. Então, não. Vamos pegar um cavalo, independente do tempo que demorasse, principalmente se for as primeiras vezes. Não se preocupa com isso. Eu me preocupo as primeiras vezes em me dedicar e pegar da maneira correta. primeira, segunda vez. Depois, vai ficar tudo muito mais fácil. O meu animal vai virar de frente pra mim. Eu vou me aproximar. Eu vou pegar. Isso vai ser, sabe aonde? Isso vai ser no piquete, vai ser no pasto, vai ser na baia. Em qualquer lugar, o meu animal sempre vai estar procurando eu de frente. E aí vai ficar fácil pra eu pegar, pra eu ter um cavalo manso, um cavalo obediente. Até a próxima. Então, limpa a gente. Obrigado.